Olá a todos, e bem-vindos a mais um vídeo informativo. Hoje, vamos explorar um tópico de extrema importância em saúde, a hepatite autoimune. A hepatite autoimune é uma condição que afeta o fígado, e embora seja rara, é crucial compreender os seus sintomas, causas, diagnóstico e tratamento. Vamos mergulhar fundo neste assunto para que você possa entender melhor essa condição e suas implicações na saúde. O que é a hepatite autoimune? A hepatite autoimune é uma doença crônica do fígado, caracterizada por uma resposta autoimune, onde o sistema imunológico do corpo ataca erroneamente as células do fígado, causando inflamação e danos. Ao contrário da hepatite viral, que é causada por vírus, a hepatite autoimune não tem uma causa infecciosa evidente. Sintomas e diagnóstico Os sintomas da hepatite autoimune podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem fadiga, icterícia, amarelamento da pele dos olhos, dor abdominal, perda de peso não explicada e desconforto na área do fígado. Para diagnosticar essa condição, os médicos realizam exames de sangue para detectar anticorpos específicos e realizam biópsias hepáticas para avaliar o grau de inflamação e fibrose no fígado. Causas As causas exatas da hepatite autoimune ainda são desconhecidas, mas acredita-se que fatores genéticos desempenhem um papel importante. Além disso, algumas infecções virais e exposição a certos medicamentos podem desencadear essa resposta autoimune em pessoas geneticamente predispostas. Tratamento O tratamento da hepatite autoimune visa controlar a resposta autoimune e minimizar os danos ao fígado. Isso é geralmente feito com medicamentos imunossupressores, como corticosteroides e agentes imunomoduladores. Em alguns casos, pode ser necessário um transplante de fígado se a doença não responder ao tratamento ou causar danos graves ao órgão. A hepatite autoimune é uma condição séria que requer atenção médica especializada. Se você ou alguém que você conhece apresenta sintomas de hepatite autoimune, é fundamental buscar orientação médica o mais rápido possível. A conscientização e o tratamento precoce desempenham um papel crucial na gestão dessa doença. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a esclarecer alguns aspectos importantes da hepatite autoimune. Lembre-se de se inscrever no nosso canal para mais informações de saúde e bem-estar. Obrigado por assistir!